Música Nina, como você está animada? Ih, vamos lá, que abraço! Amiguinhos, eu estou aqui com a Baby Alive Nina. Ela acabou de chegar na creche e eu vou mostrar pra vocês a rotina dela da noite. Ela vai tomar banho, vai comer e olha só que demais! Já tem uma banheirinha aqui pra ela. E eu também vou mostrar pra vocês o bercinho novo dela. Assiste o vídeo até o final pra não perder isso. Não é, Nina? Like, like, like! Ah, e ela está pedindo pra vocês curtirem o vídeo. Nina, aqui tem uma banheirinha pra você. Ela está novinha. Vou tirar aqui da caixa. Muito bem! A banheira da Nina novinha já está aqui fora da embalagem. Nina, tem um botãozinho aqui. Aperta pra você ver o que acontece. Que legal, Nina! Toca uma musiquinha! Pessoal, a Nina está dançando! Vamos lá, Nina! Vamos tomar um banho. Lembra que a Nina fez um dodói no bracinho? Eu tenho que tomar muito cuidado. Olha, Nina, tem uns brinquedinhos aqui pra sua banheira. Deixa eu colocar o sabonete líquido. Uau! Já temos espuma, Nina! E aqui os seus brinquedinhos. Muito bem! A Nina já está terminando o banho. É importante, né, Nina? Assim que chegar da rua, já tomar um banho. Pra não ficar com a sujeira da rua. Agora que você já tomou o banho, vamos colocar a roupinha de dormir. Muito bem! Antes de colocar o seu pijaminho de dormir, eu vou colocar um pouquinho de creme. Pra prevenir as assaduras. A Nina é um bebezinho. Pronto! Agora que ela está bem limpinha, eu vou colocar o pijaminha de dormir. Vou colocar esse lindo pijaminha que tem uma ovelha e borboletas. Calma aí, Nina. Você é muito agitada. Já está quase na hora de dormir e você é assim, com essa agitação toda. Come! 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 Tudo bem, Nina. Agora vamos lá se alimentar. Bom, amiguinhos, levei a Nina lá para o quartinho dela. E aqui eu tenho a mamadeirinha de leite e eu vou esquentar um pouquinho aqui no micro-ondas. É um micro-ondas de brinquedo. Prontinho! O leitinho da Nina já está pronto. Fome! 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 Calma, Nina. Seu leitinho já está aqui. Vamos beber tudo. Legal! A Nina bebeu todo o leitinho. Nina, agora o que é importante fazer depois que come? Limpar dentinho. Limpar dentinho. Limpar o dentinho. Isso mesmo. E aqui está a sua escova de dente de ursinho. Muito bem, Nina. Agora eu vou trazer o seu bercinho novo. Prontinho, Nina. Trouxe o seu bercinho. Olha que berço legal. Tem um ursinho. Olha que berço lindo e colorido. E olha só. Eu vou apertar esse botão. Uau! Uma musiquinha para dormir. Vou colocar aqui o colchãozinho. O travesseiro de unicórnio. Um de corujinha. E esse aqui bem peludo. Vamos dormir, Nina. Meninão, vai, vai. Chupeta, chupeta, chupeta. Amiguinhos, e assim foi a rotina da noite da Nina. Fiquem aqui e assistam o próximo vídeo. Amiguinhos, olha só como a Nina está aproveitando as férias. Aproveitei esse dia de sol e levei a Nina para passear. E ela andou muito na motinho. Mas chegou a hora de ir para casa. Vamos tomar banho, Nina. Não adianta chorar. Acabou a brincadeira. Já está tarde. Você precisa dormir. Olha, a mamãe vai colocar o sabonete que faz espuma. Uau! Que legal, Nina. Você adora banho de espuma. Prontinho. Já está limpinha. Agora vamos colocar a roupinha de dormir. Amiguinhos, vou colocar na Nina essa camisolinha de unicórnio. Ela gosta muito de unicórnio. E aí E agora que você já está arrumadinha com a roupa de dormir, fique aqui na sua cadeirinha de alimentação, porque a mamãe vai lá na cozinha preparar a sua comida. Pessoal, eu vou preparar a papinha da Nina. Na verdade, ela já está pronta. Eu vou esquentar aqui no meu fogãozinho. Vou mexer um pouquinho. E deixar aqui esquentando. Já está pronto. Agora eu vou colocar no pratinho. E desse outro lado, eu vou colocar uns biscoitinhos divertidos. Se a Nina comer toda a papinha, ela come os biscoitinhos depois. Vou levar para ela. Prontinho, Nina. Cheguei com a sua comidinha. Vamos comer tudo? Primeiro, come a papinha. Que demais! Você comeu toda a papinha. Tem direito a comer biscoitinhos. Pipi, 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 pipi. Ah, você quer fazer xixi? Então vamos lá no banheiro. Vamos fazer o xixi no piniquinho. Vamos aprender isso hoje, Nina. Você já está na idade de parar de usar fraldas. Eu vou te ensinar hoje a usar o piniquinho. Pipi aqui, pipi aqui, pipi aqui. Não, não, Nina. Isso aí é para adultos. Você vai usar o piniquinho. Senta aqui direitinho. E observe ali. Ali tem as regras de um bom uso do banheiro. Primeiro, a criança faz o xixi. E usa o papel higiênico. Segura o papel higiênico para a mamãe, Nina. Muito bem. Agora vamos ver se a Nina vai fazer xixi no troninho. Uau! Ela fez! Que demais! Parabéns, Nina! E agora vamos olhar a outra regra. Que é usar o papel higiênico sempre. Deixe a mamãe limpar você. Depois de fazer xixi e usar papel higiênico, é importante dar a descarga. A mamãe vai jogar o seu pipi aqui e vai dar a descarga. E a última regra é lavar as mãos. Vamos lá, Nina. Trouxe o seu sabonete favorito. Vamos lavar as mãozinhas. Muito bem, Nina. Agora que você usou o seu piniquinho e fez tudo direitinho, chegou a hora de eu levar você para o berço. Bons sonhos, Nina!